Maikinho! Shhh! Dá licença, só um instantinho. Shhh! Eu quero saber onde que tá... Shhh! Dona Jo, eu preciso de silêncio, tá? Eu preciso de silêncio pra captar o som ambiente. Tá? Desculpa! Shhh! Shhh! Poxa vida! O que que foi? Não funcionou? Não, não é isso, Dona Jo. É que eu preciso de silêncio pra testar o som. Mas, ao mesmo tempo, no silêncio, eu não consigo saber se o som tá funcionando. Ai, que loucura, hein? Cruzes? Eu, hein? Fala sério. Sai de... Ops. Bom, fica tranquilo. Eu já consegui contratar uma dubleia. Dubleia? É. Entendi. Dubleia. Firmeza? E aí, é isso. Acho que nós já podemos rodar, né? O lugar tá no esquema aqui. Cara, não tem como, velho. Hã? Não tem como. Cadê a rapaziada? Cadê os figurantes? Pois é, cadê os figurantes, tia Jo? Cadê? 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 Tá aqui, ó. Pronto. Já tem. Você vai ser uma figuranta. Figuranta. É. E o Maikão também. Você vai fazer outro personagem agora, tá bom? Não vai ser mais o homem do som, tá? Você vai fazer o tequileiro. Tequileiro? É. Tem falas? Finalmente eu vou conseguir ser um ator de verdade. Não, não. É figuração. Ah, mas você não disse que tem falas? Sem falas. Eu vou ter cem falas? Eu não tô acreditando. É mudo! É mudo! Que desafio! Então, Maikão, é o seguinte. Se prepare-se, tá bom? Vai ali pro seu cenário. Tá? Você vai ali... Pode deixar que eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. Isso. Tudo de si, tá bom? Beleza. Só uma pergunta. Pois não. O que é que precisa ser feito? Só não cobre as comidas e vai mexendo nas garrafas. Ah, tá. Mexer em tudo aqui, né? Maikão, cuidado! Olha só, Sanderson. Isso não vai dar certo. Que mulher negativa! Calma, dona Ju. Calma, calma. Que vai dar tudo certo, tá bom? Aí você também fica tranquilão, tá bom, Vitão? Que vai chegar o diretor! Diretor! Olha, rola! 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 Calma, mas é tudo certo. Luz, câmera, acção, todas as suas posições. Na posição! Olha, velho! Não! Terezinha! Cuerta! 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 Cuerta, que passa! Que passa! Você mandou ir pra posição! Ouve pra posição! Terezinha, não sufoca ele! Eu não tô sufocando! Eu fui em cima dele. Ele tá acostumado, que não reclamou? Deixa! Deixa o rapaz respirar, tá bom? Diretor, com licença. Sei querer me gabar, mas eu acho que não tô conseguindo entrar no personagem. Oba! Se é bom, entra aqui. Tem duas garagens. Vem! Ai, carajo! Ai, carajo! Assim não dá pra fazer meu trabalho. Que merda! Vamos, vamos. Concentracione. Chegue! Chegue! Chega mesmo! Olha só, Vitor. Acho melhor você parar. Siga! É, com certeza mesmo, cara. A gente tava pra gravar um clipe com o sol lá fora. A gente tá aqui dentro sem o sol! Oh sol, vê se não esquece, ilumina, preciso de você aqui. Oh sol, vê se enquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Ih, 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 ih. Não me quis como musa, meu amor. Arrumei uma maneira de brilhar, tá? E nada melhor que com o sol. Agora tu vê, parecendo micro leão dourado. Que isso? Irradiando um pouco de luz pra você, Rasputia, que tá nas trevas. Gente, 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 parou, 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 parou. O clipe não tá nada a ver com o que eu tava pensando, cara. É muito mais simples, é muito mais simples. Mas eu tô super basiquinho, eu tô simples. Eu tô praticamente assim, um pôr do sol no arpex. Eu tô totalmente no briefing. Ah, cara, eu vou lá fora tomar o ar, cara, até mais. Eu não tô acreditando, olha o que vocês fizeram com o menino. Chega. Que agora ele foi o quê? Pegar chuva. Ah, dá licença. Tá vendo, Jabulani? Vem toda ridícula, você assustou o garoto. Assustei o quê? Tô toda trabalhada no raio UVA e UVB, meu amor. Se o seu sol não brilha, não tente apagar o meu. Quem te falou que eu quero ser sol? Eu quero ser lua, que assim eles entram tudo na minha cratera.